Analfabetismo. Gosto dos algarismos, porque não são de meias medidas nem de metáforas. Eles dizem as coisas pelo seu nome. Às vezes um nome feio, mas não havendo outro, não o escolhem. São sinceros, francos, ingênuos. As letras fizeram-se para frases. O algarismo não tem frases, nem retórica. Assim, por exemplo, um homem, o leitor ou eu, querendo falar do nosso país, dirá Entre mim e o senhor Fidelis, Teles, Tineirelis, Queles. Ela possui nas mãos o direito a todos, superior a todos os direitos. A isto responderá o algarismo com a maior simplicidade. A nação não sabe ler. Há só 30% dos indivíduos residentes neste país que podem ler. Desses, uns 9% não lêem letra de mão. 70% jazem em profunda ignorância. Não saber ler é ignorar o senhor Meirelis, Queles. É não saber o que ele vale, o que ele pensa, o que ele quer, nem se realmente pode querer ou pensar. 70% dos cidadãos votam do mesmo modo que respiram, sem saber por quê nem o quê. Votam como vão à festa da penha, por divertimento. A Constituição é, para eles, uma coisa inteiramente desconhecida. Estão prontos para tudo, uma revolução ou um golpe de Estado. Replico eu. Mas, senhor algarismo, creio que as instituições existem, mas por e para 30% dos cidadãos. Proponho uma reforma no estilo político. Não se deve dizer consultar a nação, representantes da nação, os poderes da nação, mas consultar os 30%, representantes dos 30%, poderes dos 30%. Um deputado que disser na Câmara, senhor presidente, falo deste modo porque os 30% nos ouvem, dirá uma coisa extremamente sensata. E eu não sei o que se possa dizer ao algarismo se ele falar desse modo, porque nós não temos base segura para os nossos discursos. E ele tem um recenseamento. Machado de Assis, 1876 3, 206 2, 206 4, 3, 206